Fala meu nobre, tranquilo? Nos últimos dias eu vim de cara com uma caixa muito sinistra aqui A caixa do F-150 Fazendo 355 mil pontos no AnTuTu Benchmark Pontuação muito parecida com o Moto Edge 20 Lite O F-150R 2022 foi uma das experiências mais assustadoras que eu já tive nos últimos anos Afinal, pesando quase 300 gramas Com insanos 8.300 mAh de bateria Somados a uma tela Full HD+, HDR10 De até 90 Hz de taxa de autorização Acaba mostrando pra gente que o celular que é a prova de quedas A prova de água, a prova de poeira Veio abrigar de igual pra igual com as principais fabricantes do mercado 8 GB de memória RAM 128 GB de memória interna E uma câmera noturna num celular que vai te assustar Miau Ei você, parado! As tripas ou o like? Um dos dois você vai ter que deixar Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadão O meu nome é Matheus Alves, dono do Young Walk Tech E seja bem-vindo para mais um vídeo Há pouquíssimo tempo atrás eu postei um unboxing dele Do F-150R 2022 Um aparelho muito fantástico Um dos primeiros que eu ganhei de presente e decidi não vender Já que eu acredito que pouquíssimas pessoas teriam o que ir necessário Pra valorizar o danado com mais de 300 gramas A caixa dele, apesar de ser uma caixa bem bonita É uma caixa bem humilde que vem um carregador de 18 watts E pra carregar bateria de 8.300 mAh Gasta mais de 2 horas e meia O que é completamente normal porque a bateria dele é gigante Ela vem com alguns cartões de garantia Alguns manuais Uma chavinha bem especial pra você abrir o seu celular E como um celular com certificação militar Com certificação IP68 e 69K Acaba tendo proteções extras pra você conseguir abrir Então você tem que tirar esse lacre aqui primeiro Que é um lacrezinho com uma borracha que dá muito medo de quebrar Pra lá no fundo você conseguir tirar com muito trabalho a sua gaveta de chip Nessa parada da gaveta do chip tem um detalhe muito pequeno e muito interessante A gaveta do chip fica lá embaixo E se você olhar ali você tem uma parte que você consegue enfiar alguma coisa ali Pra puxar a sua gaveta do chip, certo? E se você olhar pra sua chavinha você vai ver que a chavinha tem meio que um gancho aqui E foi feito justamente pra você enfiar naquele buraco Enfiar certinho e puxar a sua gaveta do chip que fica muito funda Caso você não saiba, eu sou paulista Boa parte da minha família é mineira e paulista E o meu tio trabalha lá em São Paulo operando aquelas retroescavadeiras E já naquela época ele me mostrava uns celulares indestrutíveis E eu olhava pra aquilo e falava Mano, o cara que é um tijolo, qual o problema daquele cara? O cara que é um caterpillar, sabe aqueles caterpillar? E hoje, depois de muito tempo, quando finalmente eu consegui usar um Eu fui entender o que o meu tio tava falando Os 8.300 mAh desse celular duram mais de 4 dias de bateria Você consegue fazer de tudo com ele Inclusive carga reversa Se você tiver um cabo de Type-C pra Type-C Onde ele vira uma powerbank E os 8.300 mAh dele conseguem carregar até o meu fone de ouvido aqui Como você pode ver pelos LEDs Como é um aparelho muito pesado, você vai demorar consideravelmente pra conseguir se acostumar com o danado Justamente pensando nisso que ele tem uma haste na parte inferior Onde você consegue amarrar aqueles antigos cordões que a gente usava pra segurar os celulares Não sei se vocês são daquela época Pra conseguir te auxiliar melhor no manuseio do seu celular Apesar de ter uma super proteção em todas as portas Ele não deixa de ter um conector Type-C com uma saída P2 E sem dúvida alguma, uma das paradas mais loucas que esse celular faz É ter além da câmera de 64 megapixels dele Uma câmera de 20 megapixels da Sony pra visão noturna E eu vou te mostrar como funciona Apagando a primeira luz Apagando a segunda luz Apagando a iluminação de fundo E apagando a iluminação do meu estabilizador Você não consegue ver absolutamente nada aqui Justamente porque tá tudo escuro Agora imagina, abrir a sua câmera E lá embaixo na aba de visão noturna E olha só, cara Meu Deus Olha isso, mano Tá tudo escuro, mano Tudo apagado E você consegue enxergar normalmente Você consegue focar, inclusive É uma câmera de 20 megapixels da Sony É uma IMX 350 com abertura de f1.7, se eu não me engano Eu vou deixar um vídeo passando Usando esse modo de visão noturna Pra você entender mais ou menos que bizarro, cara Eu vou deixar um vídeo passando 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 E agora voltando aqui, aproveitando o gancho do setup de câmeras que a gente tá falando aqui, ele foi um dos primeiros celulares com MediaTek chinês assim, que tem um pós-processamento legal. Pela primeira vez na vida, um celular chinês que tem um HDR que presta, um HDR que não te deixa todo branco, que não te deixa parecendo um anêmico, com um setup traseiro de três câmeras e um sensor de autofoco, ou seja, é uma câmera de 64 megapixels, uma câmera de 20 megapixels e uma câmera de 2 megapixels pra foto macro. E bem no centro delas, um sensor de autofoco. A parte frontal do danado, que é a parte um pouquinho triste, já que ele tem 16 megapixels f2.0, mas é uma câmera que eu não sei porquê, tem resultados muito inferiores e um pouco pixelizados, digamos assim. Nesse meio tempo, a gente recebeu uma atualização, mas o burro aqui formatou o celular e apagou o print, e essa atualização veio com o último patch de segurança do danado. E rodando o MediaTek Helio G95, infelizmente sem suporte ao 5G, esse foi um dos huggerphones mais potentes que já passaram pela minha mão, já que são dois núcleos de desempenho Cortex A76 de 2.05 GHz, e seis núcleos de economia de energia A55 de 2.0 GHz. E dos 355 mil pontos do AnTuTu Benchmark, só a CPU bate 95 mil. E só a placa gráfica, a GPU da Mali, a Mali G76, bate 101 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Em relação ao superaquecimento do MediaTek, foi algo que não ocorreu nas nossas mãos. O aparelho sempre ficou numa média de 28 a 32 graus no máximo, mas obviamente depende muito do que você tá fazendo com o seu celular. Mas mesmo forçando o G95, abrindo até Genshin Impact, que já já eu mostro pra vocês, eu não tive problemas de superaquecimento ou throttling aqui. A interface do aparelho é um Android puro convencional, tendo algumas modificações, como o ícone de bateria, o modo de economia de energia extremo, esse modo aqui, e vários gestos insanos na interface do aparelho. Como toque duplo pra ligar, toque duplo pra desligar, ativar o flash do celular quando você aperta o botão de volume pra cima e mantém ele apertado, flash esse, curiosamente triplo. E jovens, outro ponto que merece destaque, sem dúvida alguma, é o botão customizável que ele tem aqui na lateral. Onde através de configurações simples, você consegue determinar funções personalizadas pra um clique ou dois cliques. No primeiro clique, você só vai ter disponível as opções do aplicativo Toolbag, esse aplicativo que fica aqui, que é um aplicativo justamente pra quem trabalha com obra. No momento que você abre ele, você tem lanterna, você tem compasso, porém, se você quiser abrir um aplicativo personalizado, é só selecionar a opção de toque duplo. Os 8GB de memória RAM DDR4X que vem nesse aparelho, são muito bem otimizados. Onde mesmo com todos os seus aplicativos, todas as atualizações instaladas, ele gasta uma média de 2GB. Tudo isso graças ao aplicativo DuraSpeed, que consegue otimizar os aplicativos em segundo plano, mantendo alguns fechados. Economizando seus 8.300 mAh de bateria e desatolando a sua memória RAM. Não que 8GB vai ficar atolado, né? Mas é sempre bom economizar. Se você é fissurado por pagamentos online através do Android Pay, você vai conseguir fazer isso através do NFC do aparelho. E se você é fissurado por jogos, além de uma tela com uma alta taxa de atualização de 90Hz, além dos 8GB de memória RAM e dos 128GB de memória interna, você vai ter uma experiência gamer muito satisfatória com o MediaTek G95. Capaz de rodar a Genshin Impact, um dos maiores games da Google Play Store, pesando mais de 14GB, sem lags, e sem aqueles lags quando você gira a sua câmera. Não sei se você já viu naqueles testes do YouTube, que quando o cara tá no Genshin Impact e gira a câmera, alguns celulares começam a travar. Eu, sinceramente, não sei o que a MediaTek tá fazendo nos aparelhos deles, mas faz um tempo considerável que eles estão lançando processadores muito interessantes. Principalmente pra aparelhos de baixo custo, pra você conseguir ter uma experiência gamer legal sem precisar gastar 2, 3 mil reais num celular. E outro ponto que me assusta bastante é que eu tô com o Genshin aberto aqui e tudo mais, e se eu minimizar ele, você vê a velocidade que eu minimizei o negócio, né? E abrir as temperaturas pra dar aquela checada básica 31.2 graus. Então, diferente do passado, a gente não tem aqueles processadores super quentes que batiam 60, 50 graus. Aqueles processadores horríveis que não conseguiam rodar nada com GPUs pré-históricas, como o Helio P20, que tem uma GPU de 2014. O G95 presta. Graças ao bom Deus. E basicamente é aquilo. Se rodou o Genshin Impact, o resto realmente não vai fazer o seu celular travar, não vai ser tão relevante assim. E com a telinha de 90 Hz, você vai conseguir jogar vários games a 90 FPS. E se você precisar minimizar, olha só essa velocidade, rapaz. O aparelho vem de fábrica com Android 11.0, já que até o momento da gravação desse vídeo, a Google ainda não lançou o 12.0. E uma coisa que a F-150 fez, que sinceramente eu não entendi, eu fiquei muito puto, cara. Eu não tive nenhuma experiência negativa com esse celular. Eu não tive uma dor de cabeça. Mas quando isso aconteceu, eu fiquei com muita raiva. E foi o fato de que na atualização de agosto, o celular estava com a câmera 2 API totalmente ativa. Eu conseguia botar a Google Câmera aqui e funcionava. Daí depois, do nada, na atualização de 1º de setembro, eles removeram o suporte a RAW, só que modificaram no câmera 2 API. E com isso, eles brecaram o acesso à Google Câmera. É como se o celular tivesse a câmera 2 API full. E do nada, os caras modificassem a câmera 2 API para não ter mais suporte a fotos em RAW. Eu fiz 25 horas de tela com esses 8.300 mAh. Eu fiz fotos incríveis com esses 64 megapixels. Eu rodei os jogos na maior tranquilidade com esse MediaTek G95. Mas quando os caras brecaram o acesso à Google Câmera, do nada, cara, através de uma atualização de software, eu fiquei muito puto. E seguindo os lançamentos do mercado, a gente tem uma telinha aqui 20 por 5 por 9. Não chega a ser uma 21 por 9, mas sem dúvidas, é uma tela sim, bem extensa. Você vai ter que ir atrás de películas do Moto G60, por exemplo, para conseguir proteger ele. O padrão HDR10, sem dúvida alguma, ajuda bastante. Então, consumir mídia aqui é uma maravilha. E se você tentara por sensores de câmera, o sensor macro e o sensor principal são de marcas que eu não conheço. O macro é um GC02M2. O principal é um Hi 1634Q. Os únicos que eu conheço aqui são os da câmera frontal, que é uma da Samsung, S5KG, e essa IMX350 aqui, que é a câmera noturna de 20 megapixels. Os 64 megapixels do danado tiram fotos muito nítidas em 16 megapixels através da tecnologia quad pixel pixel binning, onde naturalmente são pixels de 0.8 microns a 64 megapixels. E apesar de não ter o foco mais rápido que eu já testei até hoje, curiosamente, o foco do celular não se peidou. Depois da atualização de setembro, que os caras tiraram acesso à minha Google Câmera, eles adicionaram uma função de mostrar a velocidade da sua internet na sua barra de status, que fica aqui do lado do dia. Uma função muito legal que eu vi aqui nas opções de desenvolvedor foi a de DSU Loader, onde você consegue pré-carregar uma GSI do Android 12.0, direto das configurações do seu celular. Eu achei isso muito bizarro. Entretanto, infelizmente, você precisa ter o bootloader desbloqueado para fazer esse tipo de coisa. E quando eu falo que foi uma experiência bizarra, não vem de comprado, não vem de sensacionalismo, é que realmente foi uma experiência que eu não estava esperando. Você tem uma bateria perfeita que dura 4 ou 5 dias na maior tranquilidade de 8.300 mAh, você tem um processador que vai rodar a maioria das coisas que você botar no seu celular, uma tela de 1080p, Full HD, com 90 Hz de taxa de utilização e HDR10, tudo isso num Huger Phone, um celular indestrutível à prova de quedas. Atualmente, a gente está vivendo uma crise no setor mobile, onde todos os celulares são iguais, e quando você tem um celular de metal desse, com as bordas, com essa construção aqui, a prova de água, a prova de poeira e a prova de queda, você acaba trilhando por uma curva fora do caminho, saca? Esse é o tipo de aparelho e é o tipo de coisa que me deixa muito feliz testando. Outra coisa que a galera que fabrica esses Huger Phones finalmente acordaram é pra pôr um punch hole aqui, não é mais aquele notch horrível. Mas e aí? Bota aí nos comentários o que você achou desse Huger Phone. É um F-150R 2022. Você usaria um? Bora trocar uma ideia. Bom, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha sido minimamente útil pra você. Eu sei que faltou muitos pontos sobre esse celular aqui. Eu espero que você tenha gostado e fui. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. tchau. 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 Tchau.